Você vive estressada e eu não sabe o que pensa, mas eu tô com a solução dos seus problemas Se você tá estressado, pode vir que essa é a hora, essa é a hora, essa é a hora Desestressa vai, desestressa vai, desestressa vai, desestressa na piroca O remédio paz não toca, desestressa vai, desestressa vai, desestressa vai, desestressa na piroca O remédio paz não toca, desestressa vai, desestressa vai, desestressa vai, desestressa vai, desestressa na piroca O remédio paz não toca, desestressa vai, desestressa vai, desestressa vai, desestressa na piroca Desestressa vai, desestressa na piroca Desestressa vai, desestressa vai, desestressa na piroca Desestressa vai, desestressa na piroca A 22 Music do de Belo Horizonte daati